Estamos aqui diretamente do Laveracruz Clube Brasil V6 Premiere A troca dos batentes de amortecedores traseiros Estão os batentes E aqui tá o batente Só enfiar uma chave de fenda aqui ó Arrancar esse batente Aí ó, arrancamos o batente Passamos ele pelo vão da mola Aí ó, colocamos o outro pelo vão da mola Encaixou ele lá em cima Dá uma apertadinha com a chave de fenda aqui Ele tá no lugar ó Não precisa nem tirar a roda Servicinho aí de... Nem 3 minutos Beleza pessoal?